Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. E aí, veja, usou uma coisa mais difícil de fazer. E aí, veja, usou um pouco da corrigir. E aí, usou um pouco de desfésel. A dejeito nº 20 Nm. E aí, usou um pouco de desfésel. E aí, usou um pouco de desfésel. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Publicamos novos vídeos todas as semanas. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Acesse o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. 1. Ascate s позвол�들 do estacionamento do desinquedos esta a preventing usada. 2. Echa a humility. 3. Ascate a hop fours. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tenham um bom dia. Segue-nos nas redes sociais. Encontra-nos no Instagram e TikTok.